Alô galera, eu sou o Janilson Silva da banda Prova Passando aqui pra se dizer que estou fechadaz com o meu parceiro Dizem o Bergson, o moral de Ailanda Mais uma vez sem limite, sem sono Um coração tão bonito e sem dono Ia ficar em casa, mas mudou de plano Deve tá cansada do cotidiano Outro rap, outro bag, outro band Outros lábios pra poder provar Uma cama com bem mais desejo Outro mundo pra poder sonhar Fazendo mais estrago que o ponto 40 Fazendo mais barulho que tiro de oitão E nessa boca linda, um cigarro de menta Voltou pra casa cedo, quase sem noção Mais uma vez, vai chegar em casa de uma cantada Outra vez, mesma cena da semana passada E o cheiro de álcool, como é que tá? A casa tá arrumada, mas vai dormir no sofá Sem chance pra viver pouco rap, se for dos boca Enfim, acho que a dona é inimiga do fim Já vi na quebra de boa, no torque, só no comando Já vi andar com os playboy, já vi louca com os malandro Será que foi decepção que fez ela virar do avesso? Coração de ACP, mais forte que o de Gênesis Já nem quer sair, dormir, viver o presente que é real Rotina é feita pra quem quer repetir filme no final Outro rap, outro beck, outro beijo Outros lábios pra poder provar Uma cama com bem mais desejo Outro mundo pra poder sonhar Fazendo mais estrago que ponto 40 Fazendo mais barulho que tiro de oitão E nessa boca linda, um cigarro de menta Voltou pra casa cedo, quase sem noção E esse perfume que agrada os maloqueiros Vem se seu jeito, vem se seu cheiro Dessa maneira que cê joga esse cabelo Será que é sonho, pesadelo? Tá gastando batom por aí, teste drive de boca em boca A brasa do cigarro quente, a bebida com gelo que deixa ela rouca Essa cara de santa não engana Quem nasceu pra viver desse bicho Sábado à noite, balada cheia, ficar em casa é difícil Outro rap, outro beck, outro beijo Outros lábios pra poder provar Uma cama com bem mais desejo Outro mundo pra poder sonhar Fazendo mais estrago que ponto 40 Fazendo mais barulho que tiro de oitão E nessa boca linda, um cigarro de menta Voltou pra casa cedo, quase sem noção Outro rap, outro beck, outro beijo Outros lábios pra poder provar Uma cama com bem mais desejo Outro mundo pra poder sonhar DJ, outro beck, outro beijo Um moral de alheandra Outros lábios pra poder provar Uma cama com bem mais desejo Outro mundo pra poder sonhar